Fala galera que acompanha o canal Circulando, tudo beleza? Hoje vamos começar outro tema, que é o tema que é dúvida para muitas pessoas que utilizam o transporte metropolitano no estado de São Paulo, seja aí na Grande São Paulo, Sorocaba, Campinas, que seja. Que são os números das linhas? Os números são coisas aleatórias? Aqueles códigos TRO, B1, VP1, eles são coisas aleatórias? Não, tudo isso tem um significado, os números tem as certas organizações por região, por área, e também tem as separações das regiões metropolitanas, os códigos, tudo tem uma utilidade ali para o VP1, né? Se você quer descobrir o que significa todos esses números e códigos, fica aí no canal e vamos aí, roda a vinheta que lá vem novidade. Esses códigos devem fazer confusão para muitas pessoas, atualmente existem 6 códigos na MTU, São eles o TRO, BI, DV, PR, VP e EX. O TRO, ele significa tronco, ou seja, linha principal ou linha base. As linhas complementares, elas sempre se originam de alguma linha TRO. E por ser linha troncal, não é obrigado a utilizar essas letras. Muitas empresas não utilizam, algumas chegam a utilizar, como vocês podem ver aí nas fotos, né? A Benfic e a Halip são as das que utilizam esse código nos seus itinerários. A BI significa bifurcação. Ela sempre parte do ponto inicial ou do ponto final da linha base. O trecho que não coincide com o itinerário da linha base, nunca deve ultrapassar 30% do itinerário. Aqui temos como exemplo a linha 462 e a 462-B1. Nesse mapa vocês podem ver aqui o itinerário da 462 que sai do cidade de São Pedro ao centro de Osasco. Enquanto a BI, ela sai do Varza de Souza e vai também até o centro de Osasco, onde a maior parte do itinerário dela é idêntico ao da TRO. VP significa viagem parcial. O seu itinerário sempre será coincidente da linha base. Seus pontos iniciais e finais sempre estarão dentro da linha base. Ou seja, fazendo apenas um trecho da linha base. Como vocês podem ver nesse mapa, estamos mostrando aqui como exemplo a linha 042-TRO e a linha 042-VP1. A 042-TRO, a linha principal, ela sai da divisa de Mariporã com Atibaia e segue até o terminal do Tietê em São Paulo. Enquanto a sua versão de viagem parcial, ela sai do terminal de Mariporã e segue até o terminal do Tietê. Como você pode ver no mapa, ele segue parcialmente o trecho da linha principal. O PR, que significa prolongamento. Seu itinerário sempre será coincidente ao da linha base. Porém, um dos seus pontos finais se prolongará ao do itinerário da linha principal. Como vocês podem ver no mapa, estou utilizando como exemplo a linha 0351-TRO e a 0351-PR1. A 0351, ela sai de Calcaia do Alto e segue até o terminal de Cotia. Enquanto a PR1 sai do Jardim Monte Verde e até o terminal de Cotia. Vocês podem ver no mapa que ela segue todo o itinerário da linha principal. Porém, quando ela chega no ponto final da linha, ela se prolonga para mais quilômetros. DV significa derivação. Seu ponto inicial e final sempre será o mesmo da linha base. Porém, em algum trecho do itinerário, a linha irá fazer um percurso diferente da linha principal. Essa diferença também nunca deve passar dos 20% da linha base. Como vocês podem ver no mapa, estou utilizando como exemplo a linha 311-TRO e a 311-DV1. No mapa vocês conseguem ver aí o percurso da 311. Enquanto o percurso da 311-DV1, em um trecho do itinerário, ele faz um percurso diferente da linha base. E depois volta ao mesmo percurso. Vale lembrar que todos esses códigos que mencionei sempre deverá ter a quantidade de viagens inferior a 40% da linha base. Agora vamos para o código EX, que significa exceção. Esse código está destinado às linhas complementares que não atendem aos demais códigos citados anteriormente, seja ele em itinerário ou em viagens. E ele também serve para as linhas experimentais, que são linhas que vão operar em caráter de teste e que vão operar também temporariamente. Ah, Hércules, mas eu também já vi outras empresas utilizarem outros códigos. Calma aí gente, que também vou falar sobre isso. O corredor ABD possui os códigos exclusivos, que são ele, a letra P, M e o código UBUS. O código P, ele é destinado para as linhas que vão até o terminal Piraporinha, em diadema. Por isso, a letra P. Essas linhas são a 287 e a 288. Se ambas linhas utilizassem o código comum, essas linhas seriam viagem parcial, ou seja, elas seriam 287VP1 e 288VP1. Já a letra M, ela está extinta atualmente, mas foi utilizada em duas linhas, a 284 e a 376. Na 376, a letra M significava que ela ia até o Shopping Morumbi, em São Paulo. Já no caso da 284, ela foi criada na época, ela ia até o Mapim, em Santo André. E com o tempo que sofreu alteração, ela foi para o Shopping Metrópole, em São Bernardo Campo, e no caso não precisou alterar a letra. Se essas linhas utilizassem o código comum, a 376M seria 376VP1 e a 284M seria 284PR1. E agora o mais recente, que é o Ubus, nada mais que um serviço executivo por aplicativo. É como se fosse uma linha seletiva que utiliza o corredor ABD. Ela leva a numeração 287. Mas, Hércules, eu já vi esses códigos também fora do corredor ABD. Vamos lá que eu explico para vocês. Existem as linhas 084TRO, 101TRO e 430TRO. As três são circulares. Possui o itinerário circular horário e anti-horário. Para o passageiro poder identificar em qual sentido a linha está indo, eles usam uma letra inicial do bairro para que passará primeiro, né? Então vamos lá para mostrar o de cada um. Vou utilizar aqui o exemplo no mapa apenas da 084. A 084 possui duas letras. Tem a 084P e a 084V. A 084P, ela primeiro passa no Parque Paulista, para depois passar no Vera Tereza. Enquanto a 084V, primeiro passa no Vera Tereza, para depois passar no Parque Paulista. As outras linhas de São Paulo que também possuem esse tipo de código, é a 101, que tem a 101C e a 101G. A 101C, ela primeiro passa no Vila Califórnia e depois na Avenida Goiás. Enquanto a 101G, primeiro passa na Avenida Goiás e depois na Vila Califórnia. Já na 430, tem a 430V e a 430G. A 430V passa primeiro no Vera Tereza e depois na Vila Guilherme. Enquanto a 430G, primeiro passa na Vila Guilherme e depois no Vera Tereza. Já na Baixada Santista, também possui sistema circular horário e anti-horário. Porém, a empresa lá utiliza códigos A e B, como mostra aí na foto, da linha 904A e a 904B. A Baixada Santista possui várias linhas com esse sistema. Lembrando, gente, que esses códigos que eu mencionei agora, A, B, V, G, todos eles aí, são códigos apenas de identificação, tá? Eles não entram nos códigos da MTU, essas linhas não entram apenas como troncal, ou seja, TRO. E para finalizar, vamos falar agora também das numerações. Muita gente acha que não, mas tem separação sim das numerações das linhas da MTU. Vamos lá. Do 001 ao 599 pertence a região metropolitana de São Paulo. Do 600 ao 799 pertence a região metropolitana de Campinas. Do 800 ao 899 pertence a região metropolitana de São Paulo novamente. Do 900 em diante pertence a região metropolitana da Baixada Santista. O código 5000 pertence a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Já o código 6000 pertence a região metropolitana de Sorocaba. E aí, galera, curtiu o conteúdo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo aí, compartilhar com seus amigos, também se inscrever no canal e ativar os sininhos, porque logo mais teremos mais conteúdos aqui. Muito obrigado, galera, e até a próxima! Tchau!